Música 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 Fala ai galera, beleza Aqui é o Felipe Número 115 E um Jetsprei novos Eu acho que vou em um 7300 de significado Pra fazer um pouco A gente vai Contestindo a Florianópolis Não vou para aeronave preparada E eu só vou Música 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 Embarqueis cada cabine ao sul. Embarqueis as vagas do pagode. Embarqueis os mencores do casually de limpa supremo. Embarqueis os mencores do apê终 realize que eles se reem. Se inscrever no canal para atingir o canal no canal do l Сегодня Convete-Limbo. Se inscrever no canal no canal do Continue Paulo Gullas Se inscrever no canal e atingir o teil se arkam no canal do Youtube do canal do gelen 시작. Se inscrever no canal no canal do vídeo,yr Gustavo Bfach visitado io,our Quintus e co demonstrating que ele se Micha skeigger no canal do appôs para notar o aplicativo. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se você gostar do vídeo no canal, é um tempinho aí que eu comecei com aquele cenário, tá? Os capedantes... Você pode, você pode passar a sala com ele. Tem uma louça que acaba pulando lá dentro da velha, você pode. Eu quero ver como vai ficar esse cenário. Assim tá melhor, olhem. Olhem como tá ficando, vai ter o hangar com a van também, tá? Antes que vocês perguntem. E olhem as casas que só coloquei. Eu nem sei como vai ficar o rescato final disso, tá? Nem sei, tá? E é só bom falar quando ficar cuco pronto. E olha o que tá ficando. Atenção do Rio Grande do Sul Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí 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 300. Minimums. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 80 knots. Obrigada por voar com a gente. Nós temos muito orgulho de ser a companhia aérea e ter conforto no Brasil. Agradecemos a escolha de todos. Estamos muito felizes em receber o seguinte. Miles. Continuem sentados com seus títulos acivelados até que os avisos se apaguem. A partir de agora, o Jutama pode fazer ligações e enviar mensagens. A nossa tripulação vai dar a sua resposta para o nosso braço. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por voar com o gol. Nós estamos orgulhosos de ser o líder do Brasil em termos de conforto. Obrigada por nos reunir. E nós estamos felizes de ver nossos clientes de smile again. Por favor, sejam sentados com seu títulos fechado até que o títulos fechado foi fechado. Você pode agora usar seu títulos para chamar e texar. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Senhores passageiros, seu embate irá ser remoto. Amém. 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 Amém.